Foi um promissor jovem militar angolano forçado a abandonar as fileiras do exército para contestar o regime instalado em Angola. Um soldado que não defende o uso de armas para resolver qualquer problema. Desde cedo, abraçou as causas sociais. Até aos dias que correm, luta como pode para ver uma Angola que sirva para todos os filhos do país. Um país pelo qual os antepassados deram as suas vidas para que pudesse ser uma nação independente. Colocado na reserva militar de forma obrigatória e antecipada, começou a lecionar história numa das universidades angolanas e devido à sua posição de contestador social, viu-se também afastado. É um ativista de rua que rema contra a maré, contrariando o que considera um regime ditatorial. A equipa de reportagem da Emissora Internacional da Alemanha foi conhecer de perto o ativista Osvaldo Caolo. Olha, é assim, eu costumo dizer que a vida faz-se de exemplos. A vida faz-se de exemplos, constrói-se com exemplos e ensina-se com exemplos, com a prática. Então, tendo essas qualificações, senti-me na obrigação e no dever de ter lealdade com os outros. Não me acharam melhor porque eu sou professor universitário. Então, eu sei que há um grosso de violações. O governo do MPLA, em parceria com o Sossocio Unita, tem estado a perpetuar contra o povo um sofrimento. Então, eu, dizendo assim, sou um exemplo. Hoje, eu seria oficial-general do exército. Eu já seria oficial-general. Já me propuseram, assim, na mesa, a patente de brigadeiro. Para me fazer o quê? Para me silenciar, para poder participar do assassinato dos angolanos e eu até viver bem. Então, pronto, o meu compromisso com a Angola, com os angolanos e com a humanidade. A Angola falou mais alto e falará sempre mais alto. Quer com isso dizer que o povo angolano é conivente com a situação de pobreza que se vive em Angola? O maior sofrimento do povo é o próprio povo. O maior sofrimento do povo é o próprio povo. Porque um povo que não se defende contra o mal, não é vítima. É conivente do seu próprio sofrimento. Um povo, quando não se defende contra o mal, já não é povo, é massa de manobras. A Angola só está assim. Sabe por quê? Porque o povo não faz absolutamente nada. Ou seja, os bons não fazem nada. Estão à espera que o João do Carrolo morra. Para depois dizer assim, epa, o MPL matou mais uma pessoa, os bons morrem cedo. E eles são o quê? O povo é o quê? Eu é que sou bom. Eu sou o herói. Uma pessoa como eu vai ser um herói, vê só. Com 30 e tal milhões de angolanos parados à espera que uma pessoa lhe traga a solução. O povo preto está doente, o povo angolano está doente. Por isso que eu disse, o exemplo, vocês têm aqui um jovem, que essa hora seria o oficial general, o oficial mais jovem da república. ter lexos, ter lexos, estar ao lado de Gino Carneiro, grandes generais, comer bem, depois fazer fotografia, dizer que esse jovem, sim, senhora, é um jovem que, sei lá, vale a pena e tudo mais, na minha sociedade, na minha família, o que é que seria? E os angolanos ainda dizem, esse não sabe o que quer na vida dele. Eu não sei o que quero. Vê, imagina-se. Eu não sei o que quero. Por quê? Porque o objetivo dessa sociedade é a ostentação, o materialismo. Foram viciados. E sendo viciados, eles atingem o sucesso. O sucesso é que tem conjuntos de ferro, carro, tem parede. Isso aqui, essa parede. Isso é luxo. Os angolanos, para mim, não. Eu nunca vou pegar e olhar alguém diferente porque vive numa parede como essa. Isso deveria ser de direito para todos os angolanos. Isso não deveria ser questão de sucesso, como jovem. Ah, não, isso é um jovem de sucesso. Que sucesso? Os africanos estão doentes na cabeça. Saem de África para irem para a Europa. Fogem à miséria de África. Vão viver a pobreza da Europa. Pobre é quem vive com água, energia, saneamento básico, educação, saúde na Europa. Vocês vivem na Europa? Vocês não são ricos? Vocês lá são ricos. Quem é que vai lá deixar ser rico? Vocês têm um salário que cobre muito bem as suas necessidades. E por que é que aqui nós não podemos ter isso? Isso só na terra do branco. Então, a juventude tem que pensar. Juventude está à espera de quê? A juventude já não é criança. Então, Osvaldo, para si, onde é que está o cerne do problema? É assim, isso é o problema das famílias, entender? Isso é o problema das famílias. Nós, nas famílias, não temos educação. Anteriormente, nas nossas ombalas, tudo mais, nas nossas aldeias, existia um aspecto que se chamava o ondjango. O ondjango é lá onde os meninos iam para poder captar a sabedoria. Porque família é sabedoria. Em África, família é sabedoria. Então, Rui Minga, inclusive, rubricou uma música. Os meninos, à volta da fogueira, vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se faz uma bandeira. E vão saber o que custou a liberdade. Quer dizer, os meninos estavam à volta da fogueira, aprendendo a beber dos mais velhos. Hoje, os meninos estão à volta da bebedeira. As famílias são autênticos centros de bebedeiras. Só se juntam para beber. E os meninos estão ali, enquanto giram ali, todos a brincarem. E os mais velhos estão a beber, estão a falar de Barcelona, estão a falar de novelas, estão a falar de coisas que não vão para frente. Então, no interior das famílias não há educação. Pegaram, atiraram para a Babilônia, pensando que a Babilônia lhes vai dar informação. Mas não. O trabalho da Babilônia não é da informação. Nós não temos educação nesse país. O estudo da Web Marques, acho que é Web Marques, colocou a Angola na posição... A Universidade de Agostinho Neto, eu não chamo de universidade, chamo Centro de Extermínio do Raciocínio. Colocou a Universidade de Agostinho Neto na posição 360. Como é que um africano vai olhar para o angolano? Isso é uma vergonha. Então, os outros africanos vão dizer, temos pateta em Angola. Só que o problema, o angolano é idolatrado por conta do caché que eles banjam. Acha que houve avanços em termos das liberdades fundamentais ou está-se a regredir? Olha, é assim. Liberdade no consulado de João Lourenço, não. Acho que foi pelo vosso órgão que eu falei que João Lourenço era um remendo novo por cima de um tecido antigo. O problema não é que pode entrar pessoa, ou a sair pessoa. O problema é o MPLA e a UNITA. Esses é que são os grandes entraves do desenvolvimento da Angola. Por quê? O MPLA finge ser democrata, a UNITA finge ser oposição, e o povo também parece que está a fingir ser povo. Mas o sofrimento, o verdadeiro sofrimento é o povo. Então, não há liberdade. Uma manifestação cultural, artístico-cultural, em homenagem às execuções sumárias que foram feitas aqui em Cacoaco. No sábado antepassado, fomos reprimidos pela polícia, a polícia levou. Agora, já não se pode mais concentrar as pessoas na rua. Duas, três pessoas na rua, já não se pode concentrar. No empossamento de João Lourenço, nesse dito segundo mandato, vieram cá me buscar, cercaram um estudo de aparato policial, no empossamento dele. Conduziram uma esquadra. Fiquei detido das sete e tal até às dezessete horas, a hora que a investidura de Lourenço estava terminada. Qual foi a motivação para um militar tornar-se revolucionário e contestador do regime no poder? Bem, porque eu só não tenho aqui agora as minhas normas. Porque eu jurei defender a pátria, não jurei defender o MPLA. Está a entender? O que esses todos generais, eu digo assim, não é megabar, não existe um outro militar. Eu sei, não existe um outro militar que tenha a minha estaleca. Não tem. Não existe. Desde generais, comissários, não tem. Porque eu jurei defender a pátria. Não jurei defender o MPLA. Então, em 2011, nós saímos para a rua. Eu saí muito antes. Eu saí em 2004. Nós fizemos ativismo desde 2004 no Sambizanga. Quando levamos o nome do MAC, Amplo Movimento do Cidadão e tudo mais, criávamos debate. 2004. Em 2011, houve aquela onda do 7 de março. Em 2011, também saímos. Eu já era militar. Saímos. Em 2012, criei, juntamente com Hugo Calumbo, Mano Yango, criei o Morango, Movimento Revolucionário Angolano, em 2012. Eu criei porque eu achava que os jovens tinham de libertarem-se. A juventude tinha de se libertar. Eu próprio promovi vários debates dentro do Seu Castrense. Dentro do Seu Castrense, em 2013, eu já tinha promovido uma palestra sobre autarquias dentro do meu regimento. apontando o MPLA como o entrave da realização das autarquias em 2013. Então, como é que o militar faz isso? Porque é o seu dever. É a sua obrigação. Se estes não fazem, são cobardes. são cobardes. São cobardes. Porque o exército é a reserva moral de uma nação. A reserva moral de uma nação é o exército. Porque no exército a organização e a disciplina é fundamental. No exército não se admite em injustiça. Por isso é que a punição é severa. no exército as pessoas são educadas a acordarem de manhã a fazerem exercício a arrumarem a sua cama têm horas de leitura têm horas de lazer têm tudo e é ensinado que ele é o cidadão espelho dos outros cidadãos. Ele é o espelho então eu sou o espelho do cão cidadão. Quer dizer a sua pergunta era como é que um brutamonte porque aqui o exército é brutamonte é composto de brutamonte como é que um brutamonte tem essa mentalidade desenvolvida? Não. Porque nós não somos um assassino não temos característica de assassino. Não sou daqueles que diz que primeiro cumpre depois reclama. Porque eu li eu li que ordens injustas não se cumprem ordens injustas não se cumprem ah não tudo é cumprir ordem só estamos a cumprir ordem não você é um assassino Tomás Sancara diz um militar que não é instruído é um potencial criminoso que existem muitos muitos maior parte até só chegam aí por causa dos crimes desde a polícia exército só chegam aí porque são assassinos de que forma essas reivindicações afetam a sua vida pessoal? Olha desde 2015 que cortaram meus salários João Lourenço cortou meu salário mandou-me para a reserva de forma compulsiva estou proibido de dar ou lecionar em Angola proibido proibido já tentei até por canais assim como se diz canais alguém que conhece bem as minhas qualidades que era chefe de um departamento acadêmico meu amigo já sou por tentar mesmo tentar mas aqui não existe privado aqui existe MPLA privado aqui é MPLA público é MPLA privado é MPLA aqui não existe só para dar um dado os reitores os decanos das universidades em Angola são agentes dos serviços de inteligência e segurança do MPLA aqui não temos serviço de inteligência e segurança do estado preciso preciso saber nós temos serviços inteligência e segurança do MPLA porque se fosse do estado já não vê que o MPLA está a destruir a nação eles não estão a ver com o MPLA se fossem do estado resgatariam o estado que foi abocanhado pelo MPLA então os ditos reitores são agentes dos serviços de inteligência até da escola primária vocês não sabem vocês não sabem aqui um diretor de escola tem que ser militante do MPLA isso não é isso não é preciso muita coisa povo povo no poder azagaia o povo tem que ir para o poder por via de uma revolução que não tenhamos medo vai morrer a pessoa porque o MPLA vai atirar certo mas vamos triunfar vamos triunfar porque não tenhamos medo do banho de sangue não vai haver banho de sangue como tal porque o MPLA já manipulou em 92 o povo e o povo foi obrigado a matar os dirigentes da UNITA hoje em dia se esse povo não optar pela mudança porque o povo foi ensinado a ter medo da mudança eles têm medo da mudança como azagaia diz então é por via de uma insurreição popular o João vai haver banho de sangue os chiques assim talvez os chiques os chiques dizem vai haver banho de sangue mas tem existido banho de sangue todos os dias não há alimentação eles já estão comendo nos lixos se mata nos hospitais não há medicamento a má governação e tudo mais a desgovernação a desgovernação todos os dias morre a pessoa vai contar quantas pessoas no cemitério que dão entrada é capaz de você num dia registrar 100 óbitos num cemitério o mínimo em Angola enterra-se muito cemitério isso é um cemitério 100 óbitos é capaz então somando 100 óbitos todos os dias até 5 anos quanto é que vão dar e agora calcula o povo só precisa calcular numa revolução quantas pessoas vão morrer comparadamente com o assassinato de gerações e gerações décadas e décadas porque nós estamos a nos assassinar assim a solução é um povo porque o povo já vive sem tudo o povo já vive sem tudo e aqui dizer mesmo já para terminar o MPL amanhã fixam isso que eu estou a dizer o MPL amanhã pode dizer todas as universidades fecham não vamos mais ensinar ou exterminar a mente de ninguém pode fechar pode dizer também vou fechar os hospitais pode dizer não vou dar saneamento básico isso não vai não vai dar revolução isso não dá revolução se tirar da vida dos angolanos isso não vai dar revolução então não importa vamos conchichar num lado num sítio vamos falar está mesmo mal está mesmo mal mas isso aí não passa mas se o MPL retirar as bebidas a prostituição os jogos as novelas da vida da população vai dar vai dar rebelião porque isso é que é o ópio do povo aqui o homem se se masturba ou sei lá o que intelectualmente quando ele dorme com mais mulheres você vê mesmo quando ele está bebendo ele quando está bebendo ele está feliz ele posta ele a beber mas você vai ver onde ele vive as condições que ele vive o que é que ele vai deixar para os filhos dele não tem nada ele não tem um hospital ele não tem educação não tem saúde não tem nada mas está feliz é aquilo que o Bonga disse alegram-se dessas coisas estão a chorar de emoções por alegrias passageiras estão a juventude tem que saber que já não é criança criança é quem espera que os problemas sejam resolvidos pelos adultos nós já somos crescidos o suficiente para resolvermos os nossos problemas temos que dar peito a bala temos que dar peito a bala sou um cidadão que exige os meus direitos isso não está vai lá não está distante isso é uma coisa eu sou cidadania como ele não consegue reivindicar os seus direitos então ele diz você é o revô e ao mesmo tempo quer dizer você é o meu escravo você que tem que lutar por mim ele fica aqui porque você é o revô e você também fica com a mania de que és o representante do povo não há revolução sem povo o povo tem que saber que ele é o poder o povo tem que saber que ele é o soberano a revolta a revolução não vai vir dos partidos políticos os partidos políticos são facções criminosas para poderem delapidar o horário o horário público são eles dois que se atiraram bombas o MPLA e a Unita expulsaram a FNLA só que não dá para dar aula de história aqui em 75 eram três movimentos já tinham excluído a FLEC a Unita e o MPLA assinaram um acordo deixando de fora a FNLA e a e depois Rosa Cotinho tem aí tem aí os registros de Rosa Cotinho disse que nós entregamos a independência do MPLA ou seja a Angola é governada com a procuração de Portugal o MPLA é um instrumento para dar continuidade da escravidão estamos numa neocolonização cada um sabe aqui sabe que a qualquer hora pode levar um tiro da cabeça aqui aqui pode levar um tiro da cabeça eu dando entrevista aqui já tiraram pedras dos meus vidros para fazerem para intimidar um jornalista eles estão a se meter com um gás perigoso claro é perigoso deixou o conforto das patentes da mordomia não aceitou ser cobarde é mesmo perigoso porque o problema só começou quando você começa a ser diferente que nós aqui não temos quadros não temos quadros aqui em Angola 47 anos depois o país está assim com quadros não tem quadros tem escravos com qualificação 47 anos com problemas de educação numa cultura imagina não estamos proibidos de registrar os nomes dos nossos filhos com nomes africanos o MPL faz isso na conservatória não passa isso é verdade estes nomes vamos te dando assim mas se não nos nossos registros é Manuel Miguel Arcanjo não sei o que depois quando estamos a ganhar uma mentalidade um pouquinho de africano vamos nos apelidando não sou fulano de tal eu sou não sei o que mas nem coragem de nós irmos à identificação exigirmos a reposição da nossa identidade da nossa cultura nós temos você te nascer a uma socha não tem que trocar te nascer a um carro não vai dar nascer a baiomim em área não eu tenho que fazer cunha sabe o que é cunha com alguém conhecido e tudo mais para dizer deixa só passar a baiomim mas isso tudo mas nos valdou esse nome então é da onde é da Nigéria e Yoruba e aqui é África para você saber esses nomes não vão passar e para o chefe passou quer dizer quem registra nomes africanos é revolucionário também é conservatório e pode pagar vai para a rua quer dizer nem manifestar a nossa identidade nós conseguimos então você vai dizer porque Angola Angola o povo o povo é massa de manobra esse povo já não é vítima é conivente porque dizia Martin Luther King que o que me assusta não é o rugir dos maus quando pela isso eu disse também pela mata mata eu já sei assim a Zagaia morreu agora toda a gente diz assim os bons mesmo não duram os bons não duram ele está querendo dizer que a pessoa que está aí que morreu que era bom e eu o Oswaldo Caulo sou mau ele já se definiu como mau então o povo já se definiu como mau o povo é mau o Oswaldo Caulo é o bom é Angola é só o único bom já não tem mais porque a maior causa de mortalidade de Angola diz as estatísticas que é a malária não é a malária é a cobardia o silêncio do povo porque é mesmo por via do silêncio da cobardia do povo que existe a malária que não existe educação que não existe saneamento básico a cobardia é a maior causa de mortalidade Angola levem isso ao mundo e digam que a cobardia é a maior causa de mortalidade Angola porque se nós não fôssemos cobardes nós já teríamos destituído essa facção criminosa que é esta com nossos avós eu até não entendo como é que o angolano chegou reduzido ao ponto de estar abaixo de um cão um cão se você lhe maltratar ele terá dois caminhos outro vai fugir outro vai atacar nós somos herdeiros de Quimpa Vita mandou-me Andemofaio aqueles senhores da guerra de Quata Quata daqueles senhores que vêm da baixa de Caçãs e tudo mais do 4 de fevereiro filhos de guerreiros estão a ser dominados assim estamos a ser dominados assim se o português que aqui estava que até utilizou aviação avião no ar bombardeou na baixa de Caçãs isso não colocou medo a população da Angola morreram milhões quem pode calcular a baixa de Caçãs deixar cair bombas tipo na Hiroshima e Nagasaki nós sofremos esse processo deixaram cair bombas o governo colonial mas o espírito libertário estava ali estava ali inclusive a polícia de repressão portuguesa a PIDE depois chegou um momento que não podia entrar nos bairros saiam todos mortos conforme a polícia entra nos bairros hoje mata e sai normalmente isso é um povo essa oposição é criminosa estão a comer os dinheiros de sangue agora estão agora a comer os dinheiros de sangue e com muitos ativistas mesmo ainda nós temos que assumir temos que assumir a revolução já que nós vimos que a oposição é conivente essa oposição é conivente pena é que muitos ativistas hoje são baluartes cabos de guerra dos partidos da oposição vocês sabem muito bem vocês veem são cabos cabos de guerra dos partidos da oposição então estamos fragilizados estamos fragilizados os verdadeiros porque nós só precisamos ser verdadeiros para que a nação muda e eu Oswaldo Carrolo só devo lhe dar a verdade eu não aceito nem comer nem um hambúrguer e uma gasosa nem do MPLA nem da oposição lido assim com toda a gente tu para tu fez tu fez não é que a Adalberto é maior eu sou menor não ela tem servidor público João Lourenço é servidor público então não tem necessidade de eu ter na mentalidade de que o político é uma autoridade político não é autoridade político é servidor público e nós não devemos bajulhar devemos exigir serviço aos servidores públicos pena é que a outra parte que a comunidade internacional é conivente dessa história toda com a comunidade internacional já intervém porque nós já temos estado a dizer ah não a comunidade internacional a comunidade internacional a comunidade internacional perdão a comunidade internacional já intervém com 47 anos de escravatura aí apoiou o Macron veio todos vieram está tudo bem viram agora lá vai a imagem desse ditador João Lourenço então e tudo mais quer dizer a comunidade internacional sempre teve aí Portugal é que deu a independência ao MPLA passou a procuração para o MPLA escravizar os angolanos então a comunidade internacional já intervém legitima as farsas eleitorais apoia esses governos corruptos africanos silencia a oposição silencia a oposição cala a boca vocês vão lá para o parlamento aumentou mais uns lugares até nem vão ver muito sofrimento e ficam aí esperam que um dia nós vamos estar ao vosso favor vos dar o poder para que vocês também depois se tornem nossos serviçais porque os nossos governos africanos são serviçais os governos africanos estão melhor que nós angolantes que nós vamos e nós vamos nós vamos